Aí depois a próxima pergunta é, vai ser aonde? Então agora... Os tambores... Gente, eu e a Maria vamos viajar sozinhas e eu já ia responder aqui uma das primeiras perguntas que vocês fizeram, que é A viagem de vocês vai ser pra fora dos Estados Unidos do país? Manda beijos. Rafael, um beijo. Gente, sim. Vamos juntas pra fora do país. Não vai ser Brasil. Vou falar isso por aí já, já pra ficar assim. Pra vocês ficarem curiosos. Comenta agora pra onde vocês acham que vamos. Sem adultos. É, gente. A gente vai responder as perguntas aqui. É, então... Vocês fizeram lá no Instagram e também aqui na comunidade do YouTube. Pra vocês poderem saber um pouquinho mais da nossa viagem. Mas, vamos sozinha. Pra fora. Então a primeira pergunta aqui vai ser pra fora. E comenta aí qual cidade ou qual país vocês acham que é. Pra gente poder já ir vendo se vocês estão sabendo ou não. Mas a gente vai falar no final do vídeo, né Miss Girl? Yes. Então tá. Vamos falar no final. Sim. Então fiquem até o final, galera. Fiquem até o final. Ai, gente. Antes da gente começar agora de vez a responder as perguntas. Que tem muita pergunta boa aqui. Deixa muito like. Deixa muito like. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra vocês não perderem os vídeos da viagem. Tá bom? Então, eu acho que vai ser perrengue atrás de perrengue. Mas vamos ver. Eu tenho certeza. Vamos lá. Primeira pergunta. Será que você e a Maria vão brigar durante a viagem? Com certeza. Gente, certeza. Não é difícil. Não é fácil lidar com a Sofia. Não é nada fácil lidar com a Maria. Ainda mais assim por bastante tempo, né? Calma aí. Você tá dando mais spoiler, né? Também mais spoiler. Respondendo as perguntas tudo antes. Mas, gente. Brincadeira, gente. A gente vai brigar, tipo assim. Vai nada. Ai, para com isso. E aí acabou a nossa briga. Acho que não. Tipo assim. Maria, olha pros lados na hora de atravessar a rua. É. Aí eu vou brigar. É. Mas só assim, no tipo de resto. É. A gente não briga mais. Perguntaram se tem neve nesse lugar. Tem. Tecnicamente tem. Não. Tem, ué. Mas não vai ter. Não vai ter. Mas tem sim. Tem, mas acabou. É. Mas vamos lá. Vamos continuar. Então não é Alasca, viu? Eita. Nem Polo Norte. Nem Polo Sul. Pretentem fazer viagens juntas novamente? Sim. Sim, gente. Sim. E a gente tem meio que uma viagem planejando. uma viagem pra maio, né? Só nós duas. Gente, ela esquece as coisas. Ah, sim. Sim, 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 sim. É verdade. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. E dessa vez a gente vai ficar também. Um pouquinho de dias, mas vai ser muito legal. A gente vai ficar, tipo... Ai, gente, vocês vão ver. Fica atento, tá bom? Vai, vai cruzando aí. E essa vai ser a nossa viagem sozinhas de novo. Mas viagens juntas, que também talvez vai ter a família junto, pode ser que esse mês faça também. Mais pro fim do mês. Gente, a gente acabou de falar disso. Ah, tá. Sim, 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 sim. Uma viagem. Óbvio, óbvio. O que é a gente? Pro mesmo lugar de maio. É. Não, acho que não. É, não vai. Eu achei que a gente ia mais... Ah, a gente tá dando spoiler de outra viagem. Depois a gente fala dessa outra viagem. Vocês vão para várias cidades desse país? Várias não, mas eu acho que... Eu acho que vão ser, tipo, duas. Duas. Vocês vão ver. A gente explica nos vídeos. Vocês vão ver aí. Vocês vão ficar no hotel ou em alguma casa ou apartamento? Eu olhei apartamento, mas a gente vai ficar em hotel. Hotel. E você gostou do hotel? Eu gostei. Gente, ela nem deve ter visto. Porque ela é a amiga. Ela é aquela amiga que só manda o Pix pra amiga que escolhe tudo, faz tudo. Não, realmente. Mas eu vi, eu dei a olhada só no quarto. Só no quarto. Eu olhei até o café da manhã, gente. Eu olhei. Mas... Ok. E depois a gente ainda vai pra um outro hotel, né? Porque como são duas cidades... Sim, duas cidades. Dois hotéis. A gente, né? Sofia, vocês vão ficar quantos dias na viagem? Responde essa daí. Girl. Gente, vamos ficar do dia 6. 6. É. É que 5 começa a nossa viagem. 5 a gente vai pro lugar, mas a gente chega dia 6. E ficamos até dia 13. Isso mesmo. Dia 13. De manhãzinha a gente vai embora, né? Isso. E chegamos aqui dia 13 mesmo, eu acho. É tipo uma semana. Vai dar tipo uma semana. 10 dias. Não. Gente, você nunca vai. Super difícil. É mesmo? Não é nada, gente. É privilegio. Se essa menina não acordar cedo pra gente poder fazer as coisas. Não, mas... Se tem que acordar, eu acordo. Você que demora a levantar da cama. Eu falei assim, tá bom, Miss Girl, a gente acorda tipo uma 7 e meia todo dia. Não, 7 e meia é sacanagem. Pra gente poder... A gente acorda 7 e meia pra gente poder, tipo, tomar o café da manhã e sair. Aí ela assim... 7 e meia é sacanagem. Eu não! Porque não sei o que. Não, 7 e meia é sacanagem. Aí a gente foi experimentar as roupas, né? Aí eu falei assim, né? Não, roupa de fio. Só pra botar essas roupas, vai o quê? Meia hora. Exatamente. Tem que acordar uma hora antes pra sair. 7 e meia. Não. Pra sair 8 e meia, 9 horas. Não, meu Deus. Sim, depois você dorme no avião, na volta. É, tá vendo? Sophie, nessa viagem vocês vão encontrar amigas ou amigos nesse tempo? Sim! Ai, eu tô! Vou chorar, eu acho. Eu também acho. A gente vai encontrar uma amiga nossa, que não é youtuber, que faz uns 2 anos, né? Que a gente não vê ela. Eu vi depois de você. Você viu no Brasil? Não. Ela teve uma época, ela foi lá pra Games. Ah, eu entendi. Enfim, mas faz tipo um bom tempo. Que é tipo a amiga de infância da Maria. E a gente vai encontrar amigos youtubers também. Mas daqui a pouco eu falo mais, porque tem uma outra pergunta disso. Então calma aí, calma aí. Vai ter vídeo de comprinhas na viagem? Não. Com certeza. Não, porque eu não vou comprar nada, gente. Eu só tenho dinheiro pra comprar comida. Nem comida, quase. Não vou comprar nada. Ah, eu vou. Mas a Sofia vai comprar presente pra mim, né? Não, eu vou comprar um ímã só. Um ímã, gente. Ô, gente, quem acha aí que a Tia Fê merece presente, por favor, comenta aqui. Traz presente pra sua mãe. Eu trago um ímã pra você também. Um ímã, sim. Exato. Quero mais coisas. Ima de madeira. Legal. E a gente ainda tem que ir pra outra cidade pra poder comprar mais barato, viu? Porque onde a gente vai ficar, acho que vai ser meio caro. Mas ok. Vai gravar todos os dias pro YouTube? Provavelmente, gente. Assim, acho que com certeza, né? Se a gente não gravar mais de um vídeo e também pras outras redes sociais. Então vai ter no Instagram, vai ter TikTok também. E tomara que a Maria também grave alguns vídeos, né? É, gente. Pro TikTok dela e stories pro Instagram dela. Sim, vamos ver. Eu quero muito ver a Maria assim, ó. Coloca aqui, gente. Pessoal, hoje a gente tá aqui em tal lugar e a gente vai fazer isso e isso e isso. Esse aqui é o lugar que a gente tá almoçando e é isso. Aí o próximo dos stories. Gente, esse daqui é o nosso prato de almoço. Eu vim pra ver você fazendo isso. Segue a gente lá, gente. Porque lá vocês vão ficar sabendo antes do que aqui no YouTube, tá? Porque a gente vai postar na viagem vídeo um dia nesse canal, no Family Fan 5. E um dia no meu canal, que é Sofia Pavel. Então vai ter vídeo um dia sim, um dia não, nos dois canais. Então é praticamente vídeo todo dia. Só que um dia sim, um dia não, em cada um dos dois canais. Se você não me segue lá no outro canal também, já vai lá seguir pra vocês ficarem por dentro de tudo, todos os detalhes. Não esquece de deixar o like. Lá é frio ou calor? Os dois, gente. Mas a época agora é do frio. Frio. Então a gente vai passar um bom frio. Qual a sensação de vocês pra essa viagem? Como vocês estão? Nervosa, ansiosa, animada, tudo que você imaginar, gente. Eu também. Tudo. Mix, né? Hoje a sua mãe me falou que tá muito apertado o tempo do voo. Mano, você não tá entendendo. Da escala de vocês. É muito apertado. Então vocês vão ter que correr muito pra não perder esse voo. Gente, eu vou falar pra vocês. Eu dei uma leve estudada no aeroporto. Aqui, deixa eu te mostrar. A gente tem uma hora e cinco, tá? Gente, só pra vocês verem. Vocês vão ter que ver melhor no primeiro vlog da viagem. Mas olha só. O aeroporto, a gente vai... Chega aqui perto, mãe. A gente vai chegar de Orlando, porque a gente tem uma escala. A gente vai chegar de Orlando aqui, tá? Nesse lugar. A gente vai ter que pegar um negócio e a gente vai ter que vir pra essa parte aqui, ó. Internacional. Isso tudo em uma hora e cinco minutos. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Mas assim, a gente tá nervosa, feliz, ansiosa. Tá bom, tudo junto. Vocês têm que sair do avião. Antes de sair, já falar com a aeromoça e já pedir pra ela as orientações e ir embora. Já sabendo o que é. Ai, que medo. Bora. Próxima pergunta, então. Vocês se planejaram com quantos meses de... Um mês, gente. Nem um mês. Foi o quê? Dezembro. Foi dezembro. Foi finzinho de dezembro a gente começou a conversar sobre. Dia primeiro de janeiro a gente comprou a passagem. Não, na verdade, gente, em novembro. Então, novembro é porque, assim, gente, a gente comprou dia 7 de janeiro. Eu postei o vídeo dia 7. A gente comprou dia 1. Uai, como? Se eu cheguei dia 31? Então. Mas não, você não foi na minha casa no dia seguinte? Eu acho que fui sim. Foi não. Enfim, a gente comprou no comecinho de janeiro. Mas assim, gente, é porque a história é mais longa do que parece. Depois, em um vlog, eu conto pra vocês. Porque aí vai ter outras pessoas envolvidas. Vocês vão ver. Vocês sabem falar a língua do país que vocês vão? Não. Gente, não é inglês. Nem português, hein? É o primeiro país que eu vou que eu não sei falar a língua. Que eu sei falar espanhol. Tipo, eu meio que sei falar espanhol. Você já deu um spoiler grande do que não é. Ok. Muito bem. Não é, tipo, muito grande. Tem vários outros lugares ainda. Não, é... Uai. Tem muitos lugares, hein? Não, mas... Famoso assim. Enfim, espanhol eu sei falar. Eu já fui pro México. Eu sei me virar, na verdade. Já fui pro México sem falar. Pronto. Não, mas eu fiz aula também de espanhol e tudo. Então, eu meio que sei falar. Aí eu fui pro México, eu sabia. Aí eu fui pro Brasil sem falar português e aqui nos Estados Unidos sem falar inglês. Agora o lugar que a gente vai... Mesmo se eu já tivesse ido lá, eu não sabia falar. Eu também nem ia saber falar, não. Eu não vou aprender nada lá, eu acho. Nem eu. É verdade. Vocês pretendem fazer o quê na viagem? Tudo, gente. Conhecer os lugares. Comer a comida de lá. Nossa, deu até água na boca. Deu. Não sei. Inglaterra, gente. Conhecer pontos turísticos, igrejas. Mãe, mas aí você também falou tudo já. Não. Lógico que não. Todo lugar tem igreja. Não, todo lugar tem. Não, mas tem lugar que tem mais do que outro. Não. Todo lugar tem igreja, Sofia. Eu acho que tem lugares que tem mais do que outros, mas tudo bem. A gente pretende fazer tudo. Tudo, gente. Então, tamo aí. Já sabem quais roupas levaram? Já faz uns três dias que a gente tá montando a mátua, né? Sim, inclusive eu tava chegando. Chegou. Chegou? E a Maria, a gente ia se ensapar na viagem. Gente, e eu tenho uma pergunta, assim... Vocês têm noção que não dá pra encher a mala inteira com essas roupas? Senão não vai caber nem uma agulha de presente pra mim na volta? Gente, vou falar com você, Sofia. Eu perguntei pra Maria. É que roupa de frio ocupa muito espaço na mala. Mas a minha mala é grande, tá muito boa. Sua mala é bem grande mesmo. Eu tava com a Maria. Eu perguntei pra ela se ela ia levar a Babyliss. Que é, tipo, né? Vou levar a Babyliss, eu vou levar meu secador. Então, aí eu pensei, ah, vamos fazer assim. Ela leva o Babyliss. Eu pensei, né? Acho que se ela levar o Babyliss, aí eu levo só a minha chapinha que é secador junto. E a gente usa os dois. Mas aí, ela assim, não, eu vou levar o meu outro negócio de fazer cacho, que é aquele que aperta assim e suga o cabelo. E vou levar também o meu secador da Dyes. Eu falei assim, não sei, mas eu queria levar o meu, mas eu queria que você levasse o negócio pra não pesar na mala. É. Tipo, cada uma leva um pra não ficar tão pesado. Senão vou ter que levar duas coisas também, gente. Porque assim, vai ter foto que tem que ter o cabelo enroladinho. Sim. E foto com o cabelo liso, entendeu? Não que o meu cabelo liso vai durar muito lá. Vocês são doidas de levar isso tudo. É, mas o cabelo é de menos, né? É só botar a touca, né? Botar o cabelo pra dentro da touca. Por causa da Sofia. Vai, eu acho que tem muita pergunta ainda. Ainda tem as perguntas do YouTube. Vocês vão para um país que vocês já foram? Não. Nunca foram. Never, gente, nunca. Minha mãe já foi. Vai, sua mãe? Não. Vocês vão encontrar algum YouTuber? Sim. Gente. Mais de um, né? Mais de um. Eu ia encontrar mais ainda. Mas eu não vou falar, não deu certo pra pessoa ir. Mas tudo bem. Mas já deixa aqui nos comentários quem vocês acham. Eu posso dar um spoiler grande? Não. Ai, gente. Deixa o pessoal tentar adivinar. Próxima pergunta. Eu queria ajudar vocês, tá, gente? Não deixaram. Já organizou tudo pra viagem? Ou ainda falta alguma coisa? Hoje, gente, é quinta-feira. A gente viaja na segunda. Então ainda faltam algumas coisas. Acabar de arrumar a mala. Tipo assim, a gente já separou. Não, acabar não. Começar. É, começar. Você só separou. A gente separou as roupas. Algumas. Eu não separei todas as minhas ainda. Mas a gente separou algumas roupas. Falta botar dentro da mala. Sim. Separar passaporte. Essas coisas principais. Sim. Vamos só passear ou fazer comprinhas? Eu vou só passear, gente. Não vou poder fazer comprinhas. Gente, eu duvido que se a gente entrar numa loja e ela ver uma coisa que ela quer, ela não vai comprar. Eu duvido. Eu vou poder. Uai, com que dinheiro? Não vai ter. Ou eu como ou se compra. Pois é. Ou eu sim. Pois é. Pois é. Mas inadmissível, entendeu, gente? Vocês vão fazer intercâmbio? Não. Galerinha, não vamos. Não vamos. Quem sabe um dia, né? Mas eu acho que não. Dessa vez, não. Vai ter vídeo experimentando comidas barra doces diferentes no lugar que vocês vão viajar? Sim. Gente, vai ter, principalmente nos vlogs, que a gente sempre vai mostrar o que a gente tá comendo, mas se vocês quiserem que a gente tem realmente doces mesmo... Mas você lembra que a gente fez um vídeo lá em Nova York e falarem? Então, isso que eu ia falar. Se vocês quiserem um parecido com esse, que a gente vai comprar vários doces diferentes, balinhas, tipo, que só tem lá, coisa que a gente nunca viu, ou mesmo os doces de lá, né? A gente faz um vídeo específico disso, né? Que eu acho que vai ter coisa diferente mesmo. Bem diferente. Vamos ver. É internacional? Sim. Vai você e quem? Eu e a Maria. E lá a gente vai encontrar outras pessoas. Mas... Sai daqui nós duas, é. É, vai sair daqui nós duas. Quantas malas vai na viagem? Da Maria vai três. Oi! Tô brincando. Não, vai uma. Da Sofia vão duas, gente, total. Não. Uma grande só. Duas só. Uma grande e a de mão. Vocês vão levar... Cada uma vai levar uma de mão? Você não vai levar de mão? Não. Sério? Ai, vai caber. Vai. Vai. Gente, eu não vou dar espaço na minha mala pra ela. Eu sou organizada. Eu faço caber tudinho. Porque eu tenho aqueles organizadores lá. Não, sim. Mas eu vou levar de mão... Eu vou levar de mão porque... Eu vou levar de mão pra poder colocar outras coisas. Uau! Tipo, o casaco que você vai... Você vai sair daqui de Orlando, no calor, com o casacão. Não, não tá calor. E vai chegar lá sem casaco. Ah. Mentira. Não, a gente vê, gente. A gente vê. A gente vê. Vou botar coisas principais e importantes. Então tá. Uma mala grande e uma mala pequenininha. É. Ao invés de levar a mochila, eu vou levar a mala de mão. Deus me livre a mochila. Porque a mochila... Vai ter que limpar as costas. Aí eu vou botar, tipo, câmera e essas coisas na mala de mão, entendeu? Uhum. Bem básico. Compraram o look combinando? Sim. Sim. Pra ida e pra volta. Nossa, era o look. O dinheiro só deu pra um. Então a ida e a volta vai ser a mesma roupa. Mas compramos, gente. Se você segue a gente no Instagram, vocês já viram isso. Aqui, gente, essa daqui, ela é de Portugal. Olha que legal. Ela perguntou. As vossas mães estão nervosas pra vos deixarem ir para outro país? Sim. A tia Pathy, eu sei que tá muito. A minha mãe não tá demonstrando, mas eu acho que ela tá. Gente, eu não tô... Você tá? Eu tô. Mas, gente, eu acho que, tipo... A tia Pathy, ela tá com medo... Conversei hoje com a tia Pathy. Do que que a tia Pathy tá com medo mesmo? Tia Pathy. Tia Pathy. A tia Pathy, eu acho que ela tá com medo da gente se perder mesmo. Tipo assim... Tipo assim... Não, eu acho que a tia Pathy, ela tá com medo da gente perder o voo. É, ela me falou mesmo, tanto que eu não tinha percebido ainda que eu seria tão próximo. Ela que me falou hoje. O meu medo é, assim... Roubo... Essas coisas mais assim, sabe? Eu acho que vocês têm que tomar muito cuidado com bolsa... Mas a gente nem vai dar pra bolsa. Com documentos. Isso que a gente tava falando. E não ficar dando atenção moral pras pessoas estranhas. Imagina, você tá gravando assim, ó, vai lá passar um e... Não, minha filha, eu vou segurar meu telefone com a maior força da minha vida. Mas lá nesse lugar que a gente vai, não é muito assim. Tipo, eles não fazem na pista. E eu acho também que não pode ficar até tardão na rua. Que é? Na madrugada. Ficar até tarde de madrugada na rua. Que isso tudo vai aumentando. Nem o que a gente fica. Não, eu ficaria, sim, com a coisa. Com a sua amiga. Que ela mora lá, gente. Sim, com ela, sim. Sua irmã vai junto com vocês ou só com vocês duas mesmo? É a Valentina. Olha a irmã lá, ó. Estudando, gente. No computador, fazendo tarefa. Olha lá, ó. Tarefa, né, Tina? É. Valentina e Théo, gente. Não podem faltar aulas. As meninas fazem as matérias online. E poder faltar aulas. É, precisa ter faltado não, né? É. Mas, gente, é porque assim... É que na faculdade é mais tranquilo. Tem as atividades que dá pra fazer. Tem muita coisa online. O que não é tranquilo são o meu pai e a minha mãe. Eles deixaram. Mas, por exemplo, a Valentina tem sete aulas, cinco dias na semana. A Maria, ela tem quatro aulas e, tipo, duas ou três vezes na semana. Então... É, bem melhor. É de muito menos a aula, entendeu? Bora lá. Você tá com quantas matérias? Quatro também? Duas. Só duas. É, gente. Finge. Por que vocês não vão de trem? KKKKK. Seria legal. Gente, a gente não vai de trem pra esse, porque não tem como. Nem como. É. Não tem como. Mas, quem sabe, mais pra frente a gente não faz uma outra viagem de trem pra algum outro lugar. Ou alguma coisa, vai? Vai. Eita. Eita. E, ó, tá dando mais spoiler. Mais spoiler. E talvez a gente ande de trem lá. Ah, sim, sim. Né? Estão felizes com essa conquista? Eu tô, gente. A Maria... Minha não é muito uma conquista, não. Ela ganhou de aniversário. Mas um ganho mesmo, entendeu? Um ganho. Um presente. Um presente. Ela ganhou de aniversário. Mas, assim, pra gente, é uma conquista, né? É. Pra gente, é uma conquista. Você tem que merecer pra você ganhar, né? A Maria, ela ganhou esse presente de tantas pessoas. Todo mundo se juntou. Cada pessoa foi juntando um pouquinho de dinheiro pra fazer. Não, a princípio foi minha vovózinha. Obrigada, vovózinha. E minha madrinha. Foram as duas e únicas principais que me ajudaram. Meus pais não me ajudaram. Gente, sim. Adivinha quem também não me ajudou? Minha mãe! Você acredita? Mentira, gente. Tá errado? Tá errado, porque eu sei que ela te ajudou. Minha mãe? Cadê? Como é que eu apareço aqui? Gente, olha o que você tá fazendo. Mentira, gente. Eu dei dinheiro pra ela e ela nem sabe também que ela vai ganhar um pouquinho mais. Ah, olha. Pra comprar presente pra mim. Que mentira. Ela só tá falando isso, gente. Porque eu falei que ela não ajudou. Mas eu comprei, gente, com o meu dinheiro. Então pra mim é uma conquista mesmo que eu gastei. Gente, até seguro saúde. Eu dei dinheiro pra ela de Natal, pra ela gastar na viagem. Não, você deu o dinheiro pra eu gastar aqui, pra eu não gastar o que eu vou gastar lá. É, eu te dei dinheiro pra você poder usar pra sua viagem. É, que inclusive as roupas que eu comprei foi com esse dinheiro. Então tá bom. Como montaram o roteiro da Trip? Conta aí. Não tem, gente. Ai, ai, ai. Vai ser um pouco... Vamos andando e vamos... Eu tenho certeza que as outras amigas... Tem roteiro. Que estão... Que vocês vão encontrar... Já tem o roteiro. Perfeito. A gente vai no dela. É. Mas a gente tem algumas coisas já pra fazer, né? A gente tem dia 8, dia 9 e dia 10. E dia 11 e dia 12. É, dia 11 e dia 12 é os que eu mais tenho certeza do que é. Sim. 8, 9, 10. Não. 8, 9, 10 a gente tem certeza. 8 a gente vai jantar. 9 a gente também tem. A tarde. De tarde, é verdade. E 10 e hino. É verdade. É verdade. Só isso também. E 13 a gente sabe também que é o dia que a gente vai embora. O resto a gente vai descobrir lá. E gente, isso aqui foi a Lari que mandou, tá? Do mundo da Lari. Ela mandou duas. E ela tá super animada pra essa viagem. Ela tá assim, Sofia, eu vou assistir tudo de vocês. Vocês precisam ir logo. Eu tô muito animada. Ela já sabe pra onde a gente vai. Vocês estão quase descobrindo, tá, gente? Tá chegando. Meu copo de gelo. Quem tá com mais medo de fazer essa loucura? Eu não tô com medo. Zero medo. Eu não tô com medo. Eu quero é fazer loucura. Mas eu acho que a que mais fez loucura foi você. De ter ido, tipo, ah, eu vou. Não, vê se pôde um trem doce. E ela assim, vó, meu aniversário tá chegando. Não, foi um absurdo. Isso foi coisa de quê? Cinco dias que eu falei com a minha avó. Foi. Foi muito rápido. Nossa, gente, isso que foi doideira. A gente não tá com, tipo, medo. Isso foi muita loucura. Da Maria, tipo, eu decidi que para e foi. Porque, gente, tipo, se a Maria não fosse, eu não ia. Porque eu não queria chegar lá sozinha. Eu ia ter as pessoas lá ainda. Quais? Então eu estou indo só pra você não ir sozinha no avião. É. Não, é aquela companhia, né? É porque se você não fosse, eu não ia também. Entendeu? Eu não ia sozinha. Eu só não ia. Ela falou que não ia ter graça sem você. Exato, não é minha. Vocês vão fazer Arrume-se Comigo? Sim, gente. Inclusive, eu vou fazer também. Amém! Pro TikTok? Tem isso. Ah! É, tem... Gente... Mas Maria, então, vai fazer pro TikTok, pro Instagram? Pro TikTok, gente. Com uma vista maravilhosa. Eita, será? Tomara. Então, na verdade, não. Gente, assim... Acho que não. A vista não vai ser maravilhosa, não. Eu acabei de lembrar. Eu também acho que vocês estão... O hotel. Teve uma hora que mostrou uma foto bem bonita. Oi, Catiunhinhos. Você tá dando esse poder demais. Teve uma hora que mostrou uma foto bonita no hotel. Como se fosse, tipo... A vista do nosso quarto, mas... Eu tenho certeza que não é a vista do nosso quarto, porque eu peguei o quarto mais barato que tinha. Falei assim, tá dando, não. Vamos lá, então. Próxima. Vocês gostam de viajar juntas? Eu gosto. Sim, eu também gosto. Gente, é uma experiência completamente diferente. Pode ser que a gente não viva mais essa experiência, entendeu? De, tipo assim, viajar como amigas. Pra fora do país e, tipo... Só nós duas. Então, a gente gosta muito de criar memórias. Morra com memórias e não arrependimentos. Uhul! É isso aí. Mesmo a gente não podendo, a gente vai mesmo assim. Meu cara. É, né? Então, acontece. Às vezes acontece. Tá, eu ia fazer uma pergunta, mas vou deixar ela pra daqui a pouquinho. Então, peraí. É... A próxima vai ser... Vocês vão pra algum lugar que tem algum monumento famoso? Sim. Sim. Acabou aí. Acabou. Vocês queriam fazer essa viagem há muito tempo? Gente, desde quando a gente começou a ser a amiga próxima, assim. Eu acho, gente, que toda amiga... Toda amiga sempre sonhou em viajar junto com outra amiga. Calma aí, gente. Muito fofo. Cala a boca. Toda amiga sempre sonhou em viajar com a amiga. E eu acho que esse lugar, em específico, todo mundo já pensou em uma vez na vida. Oh, spoiler! Mas... Tá quase, tá quase na hora de falar. Tá quase. Mas, tipo assim... Eu acho também que... Sim. Mesmo não sendo... Eu acho que, tipo, eu que quero ir pra esse lugar desde antes de ser amiga sua. Ah, não. Eu também. Sabe? Tipo, nós também. Eu queria muito conhecer... Sim. Sim. Então... Tá. E agora, gente? Vai ficar fácil pra vocês. Vai ficar bem fácil. É algum lugar que fala francês? Putz. Será? Não sei. Se for não, vai ser bem bom. E se for sim, vai ser bem bom também. Vai tirar várias coisas ali. Da cabeça do povo. É, da cabeça. Né? Aí, depois, a próxima pergunta é... Vai ser aonde? E vamos lá. Irrumpem os tambores! Paris! Gente, parece que falando assim... Agora eu quero que todo mundo que acertou comenta aqui. Acertei. Boa, gente. Gente! Mary em... É isso. Mary and Sophie em Paris! Quem já assistiu aquela série da Nerdist, gente? Emily em Paris. Agora é Mary e Sophie em Paris. Oui, oui. Oui, oui, mademoiselle. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Então, agora é aguardar o próximo vídeo. Tchau, italiano! O próximo vídeo é arrumando as malas? Pode ser. Vai ter comprinhas no meu canal amanhã. As comprinhas que eu fiz. E aí, depois de amanhã, arrumando as malas. Yes! No Family Fun Fine. Isso. É isso aí, então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!